É uma honra recebermos mais de um ano Nesta que é a 18ª edição das Marchas Populares dos da Ribeira Este ano vamos ter a presença da Marcha Infantil da Arcor A Marcha da Alegria de Fermentelos A Marcha da Arcor E a Marcha da Associação Filarmónica dos da Ribeira A Marcha da Alegria de Fermentelos 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 O tempo na esperanção Fazemos com confiança É o lado da jovem Seguindo a sua reina Nada fobem com a mão São namorados, são namorados Sempre estão apaixonados Troca o carinho, troca o abraço E os bens tão desmoronados São namorados, que assim sejam Aproveitando o momento Que o Santo António sempre nos proteja Até ao seu casamento Nossos machantes são tão brilhantes Com o seu braço amaneiro Se eu te darme, subrayço o tempo Prevençarem o indirem O nosso jovem, que lembram a luz Sua sorte, bela e som O ser e orde, espelendo poru Corte nessa comunidade Corte nessa rua Já renosce a tradição Desde a noite Já renosce a tradição Já renosce a tradição Já renosce a tradição